Meu amigo e minha amiga, escolha a plaquinha que tem mais a sua cara. Faça a pose, sorria e registre o momento. Quantas vezes quiser, sozinho, em turma ou com a família. O importante é depois postar nas redes sociais sem esquecer, é claro, da hashtag Cataratas Day 2016. O Cataratas Day não é só uma promoção para divulgar esta beleza aqui que nós temos no nosso país, mas é também um dia e um momento de inclusão que permite que famílias de Foz do Iguaçu como essas daqui venham pelas cataratas pela primeira vez. Tem sete anos que eu moro em Foz do Iguaçu, nunca tinha vindo aqui e agora teve essa oportunidade e não desperdicei. Peguei meus filhos, arrumei eles e vim. Essa é a Jayane, tem nove anos, Giovane, três anos, Raíssa, quatro anos. Eu vim com o pessoal do Porto Meira, do busão de lá. Ônibus de manhã e à tarde buscaram os moradores de Foz e trouxeram para o Parque Nacional do Iguaçu. Ninguém pagou nada para entrar. O único compromisso é fazer selfies e postar nas redes sociais para a gente conseguir bater um recorde nacional. Como a maior quantidade de pessoas fazendo selfies em um ponto turístico. E entrar novamente para o Ranking Brasil Livro dos Records. E pode comemorar as cataratas do Iguaçu conseguindo bater o recorde de 2.587 selfies em 2015 para 2.997 este ano. E até a tarde buscaram os moradores de Foz e trouxeram para o Ranking Brasil Livro dos Records. E até a tarde buscaram os moradores de Foz e trouxeram para o Ranking Brasil Livro dos Records.